E eu falo galerão aí com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 5 no Pega ou Passa, beleza? Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje a galera dos Pro tá toda manímpesa aqui, todo mundo pesado, depois de ter comido várias ceias de Natal, beleza? Eu acho que o Samuel falou que engordou 9kg, eu devo ter engordado uns 3kg, e você engordou quantos? Comenta aqui embaixo, beleza? Já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, vambora pro vídeo, fecha a porta aí, puxa a vinheta! Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês, mano, a nova patrocinadora do canal, Global Cards, com os melhores preços do Brasil de gift card, console, PC e smartphone, beleza? Nós estamos aí com a promoção Game Pass Ultimate, mano, de R$ 239,00, eu conto muito com vocês aqui, beleza? O link está na descrição direto do WhatsApp, com atendimento personalizado, coisa da hora, bora pro vídeo, muito obrigado, Global Cards, cola lá no WhatsApp, partiu o vídeo! Vamos lá, gente, o negócio é o seguinte, tá valendo de um tudo, eu vou tentar ser o cara mais melhor de bom possível, Vale Force Edition também, hoje nós estamos assim, mano, final do ano nós já estamos meio que, ah, deixa pra lá, tá? Então vamos lá, Tonhão, o negócio é o seguinte, você pega ou você passa pro amiguinho? Ah, ou eu vou passar Você vai passar? Tem certeza? Óbvio Então beleza Eu, Clay, meu amigo, tocador de berimbau, você acaba de ganhar um Konexag 1-1 Nossa! Ai, não acredito que você fez isso Que isso, Tonhão? Tonhão, o que foi isso, Tonhão? Tonhão, o que foi isso, Tonhão? Tonhão, o que foi isso, Tonhão e Defensão? Tonhão, o que foi isso, Tonhão e Defensão? Mas agora o RTR vem É o RTR, ó o RTR vindo, ó, ó, eita, AMG A45 Como é que você falou? Como é que você falou? Que aqui é vindo mesmo? Não lembro Eu falei AMG A45, acertei Ah, entendi, beleza, é isso aí Veloz, Furioso, Purim Vamos lá então, meu querido Scan Meu chapa Ô camarada Você pega ou você passa? Acho que eu passo Você passa? Acho que eu passo essa bomba aí Guilhermão, meu camarada Tá aí no QAP Opa Guilherme, você acaba de ganhar um Exomitive Exotic Off-Roads Exmotive É a marca do Rexona É a marca do Rexona Vamos lá Vamos ver o que é que vai vir agora pro meu querido Scan Meu amigo Scan Vai vir o AMG GTR O que é o AMG GTR? Meu Deus do céu AMR Pro, um Vulcan AMG GTR Onde é que eu tô com a minha cabeça? AMG GTR O AMG GTR O Lungjão Vulcan MR Pro, tá? Vulcan MR Pro Rapaz, o rolê hoje aqui vai ser sinistro, hein? Vai ser intenso E vamos lá, então É Caio Souza Tocador de bilimbal Tá aí Você pega ou você passa? Vou pegar o carro Vai pegar? Parabéns Você acaba de ganhar Um policy interceptor Qual vitória? Nossa senhora Ah, não Isso aqui bota um V12 Isso aqui bota um V12 e corre, meu irmão Tá maluco? É verdade Não é, velho Isso aqui Caralho É um perigo esse carro aí Tá aí, ó O Samuel tá ligado o que eu tô falando aí, velho O Samuel tá sabendo Não é, velho Gerreis Meu parceiro Oi E aí? Vamos ver Você pega ou você passa? Eu acho que, pô Acho que eu vou passar Léo Marques Levei bomba Você acaba de ganhar Um Ford E Scott Crossword Nossa Rúningan Caramba E o Rúningan? É o Rúningan É o Rúningan Rúningan Partiu a baixa assinada Pra ele trocar esse carro É V2 ainda pra cima É o V2, né? É o mais novo Vamos lá, então É o Rúningan Inimigo Oculto Você acaba de ganhar A McLaren GT 2020 Coisa linda Coisa linda Isso é nova Isso aí eu não conheço Deve ser boa Deve ser boa Vamos ver Ó, McLaren GT 2020 Não vi esse carro aqui ainda não É Vamos lá, então Samuel Meu amigo Oi E agora, meu parça? Você pega? Por precaução Por via das dúvidas Ou você passa? Eu prefiro a última opção Eu quero passar Você quer passar? Nunes Ou Ele é o Marques? Ele é o Marques? Não, é Nunes, né? Nunes Você acaba de ganhar um F-Type Project 7 Project 7 Gasta o inglês Todo, viado Meu carro foi ruim, velho Samuca Agora não vai ver O que é que vai vir, velho Aquela, né? Você acabou de desperdiçar um Será que você vai desperdiçar um? Essa é a introversão Que é o bom O velho O Samuel é um bicho muito sortudo Auto-union Type-D, mano Samuel Você falou na ironia? Foi na ironia Foi na ironia Foi na ironia Charutão que você levou agora Quem sabe o charuto fica bom Você ganha com charuto Quem sabe Vai ficar bom na minha garagem Bem guardado, me venceu Ô, dom, mano Vamos lá, então E Alisson Vamos lá Tocador de brimbal Fala pra nós É, os cabelos Não pode cantar brincando O restante Não pode Mas vamos lá Você pega ou você passa? Eu passo, meu querido Eu passo Você passa? Kodakão, meu parceiro Você acaba de ganhar um 370Z Fórmula Drift Mentira Eu já ganhei esse carro No da CeraSoft Sério? Olha aí Se você não conhece o canal Do CeraSoft Está na descrição Oi É, o carro que você me sorteou Eu não tenho Ele está um valor Um valor meio docinho Assim Ah, bem docinho 15 milhões Bem docinho 15 milhões Então, beleza Então, vamos aqui, então Posso Aí, ó Agora vem um cobra deltona Meu Deus do céu Um deitou na cobra Sabe qual que é, Samuel? Você gosta desse aqui? Sei Sabe? Ele é 2 milhão também E aí? Como é que faz? Ave Maria E aí? Você tem ele não? Deitou na cobra? Não? Tem não Tem não Então, vou um abaixo Um abaixo ou dois abaixo? Você não tem conversa? Pode ser dois Um Dodge Charge RT Pronto Eita, agora Aí, ó Olha, então O que aconteceu? O que o Yalys pegou, né? Ou passou? Passou Eu passei, eu passei Então, vamos lá Ô, Maicon O meu é Ah, tá, tá Meu é o antigão, né? Caralho, Yalys E Alys Acaba de levar um 918 Spider Para casa Para com isso, mano Estou falando com isso Então, é o que eu estou vendo aqui, mano Eu estou fazendo Agora A questão é a grana A grana é que eu não vou ter Eita Mas aí 918 é mais barata, não é não? Não, 918 é baratinho, ó É, ó E por último É o Vini, né? Exato Vini Você pega ou você passa para mim? Eu passo Você passa? É, eu acabei de ganhar 570S Coupé A Maquirari Maquirari É Depois eu vou ver quanto que ela custa Vamos lá Eu não vou comprar essa não Porque eu estou sem dinheiro nenhum também, mano Eu estou pior do que eu sei Olha, eu estou com 276 mil Só isso Eu estou com 394 Vini, para você ver um Ford Bronco Seja feliz Ele me deu uma maquilar, hein? Tá ligado? Ele se ferrou no bronco É inimigo oculto esse aqui Vamos lá então, galera Eu vou dar um TP aqui Vamos ver quem ganha essa daqui Partiu É, galera Voltamos aqui G-Race versus O Antônio, mano O G-Race aqui está com um carro novo Né? Do Forza A 2020 Ela é 20, mano, mano Tá ligado? Então já deixa teu like daquele modelo Porque o Antônio vai tomar Bringa Estou brincando, Tonhão Caramba, né? Ninguém sabe Eu acho isso injusto, hein? Está jogando praga em mim Não, estou jogando praga não Mas vamos lá Ô, Vini O que você está arrumando aí, velho? Ah, beleza Vamos lá então 1, 2, 3 Ai, meu coração Você só vem aqui no canal Microsoft Conal de entretenimento automobilizado A MG45 dando vinga, rapaziada Ela está dando vinga Não, 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 não Agora está dando McLaren McLaren, McLaren Vem a McLaren MG Acabou de entrar ali E não deu, velho Isso mesmo E não deu E não deu Tem muito o que fazer Tonhão Tonhão Desclassification Timi Ah, eu liderei uma boa parte Isso que importa Tá bom, é isso que importa Se fosse lá na Na ponte amarela Se fosse na ponte amarela Você tinha levado Está meio acelerador É, gente Está meio acelerador Mas tudo bem Você prendeu um comigo Essa daí, hein Olha, Caião Está de Ford Cal Vitória Da polícia Contra Guilherme Que está aqui Com um carro muito feio Mas vamos lá 1, 2, 3 Olha como é que é esse Ford Cal Vitória Olha o V8 Eu escuto o V8 de longe Eu escuto esse V8 dele de longe Aquele V8 ali Não tem base não Não tem base não Já levou Mais um garantido na semifinal Agora é eu contra Léo Marques Eita, Léo E aí Como é que você está, meu amigo? Você está tranquilo? E já Você já participou Algumas com ele? Já? Já Já E ganhou ou perdeu? Perdi Oh, que dói Vambora, né? Fazer o que? É a vida Vamos lá Quanto aí 1, 2, 3 Meu Deus Meu Deus O Sporting está andando Como é? Só tem uma coisa a dizer É Caramba Está andando uma mixaria E o jogo travou aqui pra mim Aí, maneiro Quem viu essa travada aí Deixa o like Pra ajudar a gente A conquistar outra placa do vídeo Vocês estão ligados, né? Porque eu vi essa travada Então, vocês Aí, ó Vamos lá Já estou na semifinal Dessa brincadeira, hein? Já estou na semi Rapaz Eu achei que o carro estava ruim, mano O carro está bom, velho É É o meu que está ruim Hã? Aqui, maneiro É o carro que Queria falar aqui Mas o carro que o Nunes pegou É Ele pegou errado Que era o Project 7 Não esse Não, não, não Era o F-Type O meu Então, F-Type Project 7 Project 7 Cadê? Ele pegou o fechado Não, é o Ah, mas está suave, mano Está suave É É o mesmo motor É o mesmo motor Não dá nada, não Vamos lá Dá pra parar Vamos lá, então Samuel contra Nunes Valendo 1, 2, 3 Eita Como é que o bruxo sai de lateral, velho Rapaz Não Esse Esse charge Não tem como não, velho E o Samuel E o que é isso, Samuel? O que foi isso? O que foi isso? Ah, velho Um monte de bote na pista Ah, que Pra mim Você bateu no nada, velho Nossa, Samuel Eu não estou acreditando, velho Nossa, velho Mano Tinha um monte de bote na frente E por que você não desviou? Mano Esse cara aqui é uma banheira, velho Esse cara aqui é uma banheira, velho Esse cara aqui é uma banheira de qualquer jeito Nossa Nossa Eu não estou acreditando, gente Samuel tinha tudo pra levar E ele falou Ah, não Vou jogar pra vala Que eu não estou afim Tá ligado? É legal Que pra nós não está nenhum bote É É Pra mim também está limpo Ô, Samuel Tá botado, mano Foi ser sabotado Patrocínio Forza Horizon 5 Vamos lá Um podato Um podato Caramba Tem que rolar mesmo É sério Ô, mano Esse Bronco 90 Esse 370Z Nem se virasse o outro Mas vamos lá Um Dois Três Vai lá Ai, já desistiu no meio do caminho, mano Vamos lá, então Vamos, então, pra semifinal Partiu Quem que é o pessoal da semifinal Gerrês versus Caio Souza Eita, será que vai ter Mano, cadê Cadê o Coeniceg? É, o combo está cheio Ai, mas tem 10, pô Tem 10? Uhum Mano, o Scam caiu E o Yadison também Ah, o Scam caiu O meu jogo fechou Aí, ó Eu tive que entrar de novo Vamos botar o Coeniceg aqui Valendo uma vaga também Na final Aí, na outra Nossa, de W.O. mesmo É, vai perder Vai, vai Caramba, velho Sacanagem Ele vai ganhar de W.O. Vamos lá Os caras querem correr E todo mundo caladinho Ninguém falou nada Do Boe Me Segue, né, mano E para aí, Boe Me Segue Mano, eu não quis falar Não, do lado Do Boe Me Segue Do lado Você está empurrando o Gerrês Boe Me Segue Eu não estou vendo nada Não tem ninguém aqui pra mim Ah, maneirão Vem, então, no cantinho da amarela No cantinho da amarela Ah, no cantinho da amarela Isso Agora vai Agora já é reis, né Agora vai ficar esquisito Para o teu lado Vai Vai, né Vamos lá Um, dois, três Valeu Uma Eita E o Clair Meio que deu uma rabiada Monstra Mano, olha esse Caio Souza O carro do Caio Souza Não tem como Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Mas não deu conta Chegando, mas não leva Não leva Ô, Clair Eu não acredito Que eu fiz você entrar no comboio Para você dar uma rabiada Daquela, mano Não acredito É triste a vida, mano É triste, é Clair É triste Fiquei magoado com você agora Assim, me senti chateado Mas está valendo Ford Call, Vitória Ganha de McLaren Icone que segue É só aqui no canal Mercosópolis Que você vê isso aqui, meu Apenas Apenas Vamos lá Eu contra quem? Contra o Nunes É Ah, Nunes Chega aí, então Nossa É, rapaz É só eu e o Nunes O Kodak Cadê o Kodak Ah, eu também, né Não Estou aqui dormindo Dá um espacinho aí, Nunes Valendo uma Ona Vaga para a final Ona Vaga Nossa Eu vou tomar um cacete aqui agora Quanto está aí, produção? Vamos lá, então Um Dois Três O que é isso, velho? Não, pera aí, volta aí Volta aí Oi, o que foi isso? O que foi isso? Não, sério? O que foi isso, Nunes? Tá sabendo se controlar o carro, não? Caralho Eu tô Tá muito difícil Estou aqui Emociona, não É o braço Droga E o braço? Cadê? Foi para onde? Eu não sei dizer Eu não sei Nossa, já vi que já arrancado o meu, hein Caralho, o Nunes Onde é que o Nunes está querendo entrar, velho? Ô, Nunes, tem espaço lá do outro lado? Tem não? Tem Aí, vamos lá, hein Conta de novo, aí Vamos lá Um Dois Três Olha É pior o Rodakir Não como não, né É 370 deles Estão andando demais, velho Estão andando muito Ah, ele pegou quase 100 No final da reta Aí eu cheguei a 300 e pouco Velho, está andando demais, mano Esse 360 Estão andando muito Muito mesmo Ele já entrou em cima de mim ali Queria Não chamou eu nem para sair, viado Do nada, tá ligado? Ele chamou eu nem pra sair, nem pra tomar um sorvete. Tá ligado? Ele queria entrar pra dentro de mim sem vasilhinho, né? Eu, meu irmão, que torcinho, velho. Mas não tem algo de errado aí, velho. Pô. Ele tem 15% de esperança. O cara nem convida pra sair, tá ligado? Agora a brincadeira ficou séria aqui. Vamos lá, então. Valendo vaga na finalística. Ô, Léo, ô, Léo. Ô, Léo. O que vocês estão fazendo? Me empurraram aqui. Gente, o que é isso, gente? Você não emociona no meio da corrida, não. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, de aboração, lá vai 350Z versus Frodo. Verde, vitória, vc 370. Pode ir pra igreja, vitória. Ih, vitória. Tá andando. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que isso? O que isso? O que foi 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 isso? Você tacou o MCC na minha frente, cara. Alguém tacou pro seu MCC na frente? Caralho, de tunagem eu ganhei, mano. Alguém tacou o MCC. O nome é pro Guilherme? Eu vi o Guilherme ali do lado. O Guilherme do Guilherme. Tá arrancadão, cara. Tá arrancadão. É, Caio Souza, atual campeão de polícia. Daí, ó. Polícia também ganha a Copa arrancadão aqui. Então já deixa teu live. Valeu.